E a nossa visita especial é aqui na Pão Quente Doce Sal, na Travessa Brasil VEA4, fone anote aí, 3302-3045. Acompanhe comigo! Vem! Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, bom dia, Marcos. Legal, bom dia. Bem, prazer você aqui com a gente hoje. Prazer imenso também, pra apresentar aos nossos telespectadores, internautas, a unidade 2 da Pão Quente, né? Aqui é a Pão Quente Doce Sal. Isso mesmo, unidade 2 da Pão Quente. Aqui, na verdade, até, inclusive, uma nota, esse nome a gente deixou de homenagem, que era da Vani aqui, né? O Molina, o aparecido Molina, que era uma padaria. E aí mantemos o Doce Sal, que era a padaria Doce Sal, mas foi feita uma grande reforma aqui no prédio, deu uma boa remodelada. Parte interna também, pra produção. Aqui, Pão Quente Doce Sal, Travessa Brasil 64, repetindo pra você o endereço. Telefone, anote aí, 3302-3045. É um prazer estar aqui, né? Venha você também conferir amplas instalações, novíssimas instalações, ambiente climatizado, equipe treinada no melhor atendimento. E as guloseimas, né? O que você oferece de melhor aqui? Doces, salgados? Aqui a gente mantém a tradição, lá da outra padaria. O nome é Pão Quente, porque é pãozinho quente toda hora. E a gente tem os salgados, que a gente já trazia lá. E aqui o nosso foco maior está sendo em produtos pra comer na mesa, mais confortável, né? Lá a gente tem o balcão e aqui ficou a mesa. Então tem tortas, temos lanche. Tem uma dica, nosso hambúrguer, venham provar. É um hambúrguer feito aqui na padaria mesmo. A gente tem x-salada, tem x-burguer, misto, tropical, que é lanche com lagarto, omeletes. Bastante variedade no prato. Um cardápio bem variado. Tem um cardápio bem variado. Olha só que legal, gente. E a Gabriela aqui à frente da unidade 2, né? Unidade 1 lá com o Marcelo, né? O papai, a mamãe, a Jô. Um abraço a todos vocês. E você aqui, né, Gabriela? Nessa estrutura aqui, dando conta do recado e fazendo bonito, hein? Parabéns. Percebemos em você todo um dinamismo empresarial, toda uma agilidade muito legal que faz a coisa andar, né? É, na verdade, a gente voltou pra Assis. Aqui meu pai chamou, a gente veio trabalhar com ele, mas só aprendendo. Ele tá sempre aí de fundo. Ele deixou aqui pra eu... Que tá começando, né? Pra eu começar junto. Mas ele tá aí por trás. O pai é um grande empresário, né? Admiração pelo meu pai. São 63 funcionários? São. Então, 63 funcionários. Olha só, gente. Entre as ruas padarias. Que legal. Uma produção bem grande. 59 anos de história e tradição em Assis. Atendendo muito bem a Assis e toda a região. Pão quente, unidade 1. Pão quente, doce e sal, unidade 2. E a unidade 1 lá em frente ao Mercadão. Mercado Modelo Municipal, na Orozimbo, Leão de Carvalho, 338. Não é isso, Gabriela? Isso mesmo. Há 59 anos. E aqui, a unidade 2. Aqui na Travessa Brasil 64. Muito obrigado, Gabriela. Parabéns pra vocês. Sua visita. E aquele convite para que todos venham pra cá. Tanto na unidade 2, quanto na unidade 1 também. Muito obrigado. Isso mesmo. Aqui, então, ambas as unidades, a gente funciona no mesmo horário. De segunda a sexta, das 6 da manhã, às 9h30 da noite, às 21h30. E ao sábado, das 6h às 21h. Vocês venham, venham com a família. Trago os filhos, venham tomar um delicioso café da manhã, um café da tarde, um almoço-café. Exatamente. Muita qualidade pra você. Pão quente, unidade 1. E pão quente, doce e sal, unidade 2. Eu espero você aqui. Vem comigo!